Olá pessoal, eu sou o Lucas, como vocês sabem, hoje vamos fazer mais um vídeo reaction de V-pop, sim, vocês pediram e eu vou fazer. Antes de tudo, para, 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 sim, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e já deixa preparado para compartilhar com todos os seus amigos aí do Vietnã, ok? Hoje vamos fazer um reaction do ator Songtoon em MTP com a música Lectroy. Essa música está sendo muito falada lá fora, na Ásia. O MV dessa música bateu o recorde do Twice de conseguir 100 milhões de visualizações em pouco tempo. Essa música saiu no dia 31 de dezembro de 2016, no último dia do ano. E hoje já tem 104 milhões, 470 mil, 424 visualizações, tem bastante, né? E conseguiu passar o Twice, alguma coisa assim. Bom, eu me interessei, estava esperando para gravar reaction aqui para vocês e vocês pediram nos comentários e vamos gravar. Então, é um, é dois, é três e já. Eu acho que eu já tinha visto uma música desse cantor uma vez, mas essa eu não tinha visto ainda. Vamos ver se vai. Começa ele no barquinho, no meio do nada. Ai, esse cabelo. Adoro o cabelo. É com estolinha. É com estolinha. É com estolinha. Ai, eu gosto muito desse estilo que eles fazem. Tradicional. Ai, me dá esse cabelo amigo. Saudades, cada um. Saudades, cada um. Bem história tradicional mesmo, né? Tem legenda, mas tá em francês, eu não falo em francês, gente. Francês, japonês e russo. Quem fala francês, japonês e russo? Eu penso. Mas tudo bem, poderia ter colocado pelo menos em inglês, né? Amigo, me chama pra te dar banho, eu também quero te dar banho. Gente, ele é maravilhoso, ó. Tô chorando aqui, meu Deus. Já quero essa música, pra sempre. Já vou mandar pra todas as manas. Ai, ele é lindo e maravilhoso, né? Eu me apresento pra ele. E a Dinamitas, amigos, vocês que me tiram, faz com o Tateiro, meu Deus. Eu vou conversar um pouquinho aqui, né? Vocês que me lembram? Ele é um Deus, um rei, de algum lugar. Isso. É um Deus. Meu Deus. Eu já tô escutado. Gente, adorei! Ele é perfeito Essa música Eu quero saber a tradução Porque não colocou uma tradução em inglês, meu Deus Muito bem feito esse bebê Onde que ele tá levando essa mulher? Sai daí, minha legal Quem é o que eu? Ai, eu adorei essa música Eu queria saber o que ele tá falando Ai, ele é lindo, maravilhoso Não precisa saber Só de olhar pra ele Dá vontade de viver agora, sabe? Olha Estou Não sei Não sei Só consigo sentir, sabe? Meu Deus, ele é perfeito Porque vocês não me apresentaram esse cantor antes, meu Deus Bom V-pop vai dominar o K-pop Quer dizer Vai passar o K-pop Vai dominar o mundo Esperamos Deus quer que isso aconteça Porque eles estão investindo pesado Eu achei que seria o Thai-pop Porque o Thai-pop tava investindo bastante Mas o Thai-pop parou Tá caído Depois que aconteceu As coisas com o rei também Não tem mais nada novidade Só mais Look Toon Que é a música tradicional Mas Muito perfeito Bom Espero que você tenha gostado desse vídeo Que eu amei Compartilhe com todos os seus amigos Do Vietnã Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo muito grande Para todas as pessoas do Vietnã Que estão me mandando mensagens Eu adoro todos vocês Muito obrigado Me sigam no Instagram Vamos conversar no Instagram Não falo vietnamita E não falo muito bem inglês Porém Vou fazer o possível Para falar com todos vocês Ou então Comentem aqui também Vamos conversar Existe Google Tradutor Para isso Eu traduzo o que vocês me falam Aí eu traduzo o que eu falei E posto para vocês Tá? Um beijo para todos os vietnamitas E para todos que estão assistindo Tchau